A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, marcou audiência pública para debater com a sociedade os processos para rotulagem de alimentos que podem provocar alergias. O tema vai ser regulamentado pela Anvisa e, segundo a agência, o foco são oito categorias de alimentos que podem provocar reações mais graves, como, por exemplo, leite, ovos, nozes e crustáceos. A audiência foi marcada para o dia 6 de maio, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde, na sede da Anvisa, em Brasília. A proposta da agência sobre o tema está disponível no site do órgão na internet. De Brasília, João Pedro Neto.